Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores Graças e louvores seja dada a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Graças e louvores seja dada a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Queridos filhos e filhas de Deus, você que está acompanhando a programação em família, que você possa se colocar diante desse Jesus presente na Eucaristia, esse Jesus que nos fortalece, esse Jesus que reconstrói a nossa vida, a nossa história. Queridos filhos e filhas de Deus, olha para o Senhor agora neste momento, que situações da vida, que momento que você está vivendo, só Deus possa reconstruir de novo a sua história. Por mais difícil que você esteja enfrentando na sua vida, por mais situações que tenha trazido sofrimento, angústia, você está no lugar certo, na presença certa, na presença daquele que tem o poder, de resgatar aquele que tem o poder, de reconstruir de novo a sua história, esse Jesus que te ama. Por isso vai pedindo aos dons do Espírito Santo, ilumine a sua vida, a sua história, ilumine o deserto, situações que você esteja vivendo. Vai dizendo ao Senhor, Senhor, essas são as minhas dificuldades, esses são os meus limites, quero colocar em teus pés, Senhor. Olhe pelas nossas famílias, celebrando hoje, em família, o dia de hoje, todo voltado para a sua família. Vai colocando o nome das pessoas da sua casa. Que situações que as pessoas estão vivendo, cada um dos membros vai dizendo o nome, Senhor, essa pessoa está passando por essa situação. Toque profundamente com o seu Espírito. Que esse Espírito de Jesus, presente na Eucaristia, possa iluminar toda a sua escuridão. A escuridão daquelas pessoas que você está vivendo, vai dizendo ao Senhor, vai pedindo esse Espírito Santo. E vamos orando, pedindo ao Senhor, a luz desse Espírito Santo, da sua forma, do seu jeito de louvar ao Senhor. E vamos cantando, fazendo deste nosso momento, um grande momento, um grande encontro com o Senhor, experiência. Cantemos. Sopra o Espírito de Deus Sopra o Espírito Sobre o clamor da igreja Libera a Tua unção de milagres Sobre nós Sobre todos nós, Senhor Sopra o Espírito Sobre o Espírito de Deus Sobre o Espírito de Deus Sobre o Espírito de Deus Sobre o clamor da igreja Libera, Senhor Libera a Tua unção de milagres Sobre nós Sobre nós Queremos ver Sinais Da manifestação do teu poder Pois quem crer Verá A glória do Senhor acontecer Poderoso Deus E Rei Libera a função de cura Neste lugar Poderoso Deus E Rei Libera a função de cura Neste lugar Convido você a estender as suas mãos Que esse Espírito Santo Possa tocar profundamente A sua vida A sua história Estende as suas mãos para Jesus Em direção a sua televisão E vai pedindo ao Senhor Estender as mãos para o Senhor Que o Senhor possa agir com o seu amor Com a sua misericórdia Olha Jesus Essas mãos hoje Que estão estendidas Direção ao Senhor Olhe por essas pessoas Senhor Mãos que muitas vezes Estão calejadas Machucadas Mãos que às vezes Estão vazias Da sua presença Da sua graça Senhor Que possa preencher Estas mãos Com o seu amor Que possa preencher Senhor Essas mãos Com a esperança Da transformação Com todas as curas Milagres Prodígios Tudo que hoje Estamos Senhor Diante de Ti Pedindo Filho de Davi Tem compaixão de nós Filho de Davi Cura as nossas feridas Cura as nossas mágoas Os nossos ressentimentos Cura Senhor Cura filho de Davi Olha por cada um de nós Senhor Sem Tu Sem Tua presença Não somos nada Senhor Precisamos nos abastecer Restaura a nossa vida Restaura a nossa casa Senhor Toque Senhor Jesus Profundamente em cada um de nós E vá orando Vá orando com os dons e línguas Vá orando Vá pedindo ao Senhor Vá clamando ao Senhor Filho de Deus Filho amado Estamos aqui Senhor Como filho pródigo Senhor Acolha cada um de nós Acolha os nossos pedidos Nós Te louvamos e agradecemos Senhor Jesus Sobre nós Poderoso Deus E Rei Libera a função de cura Neste lugar Poderoso Deus É o Senhor Jesus Que está nos abençoando neste momento Neste nosso encontro Neste dia em família Para que possa restaurar As nossas famílias As nossas casas Quero colocar diante de Jesus Todos os aniversariantes deste mês Que eu me lembro agora Que eu me lembro agora da Ana Júlia De São José dos Pinhais Que Deus abençoe a sua vida Minha filha Que você possa continuar firme O propósito da sua fé Pelas tempestades que Encontra pelo caminho Que você possa encontrar A sua força em si Jesus Que Ele restaura a sua vida A sua família Celebrar o dom da vida Você que está fazendo aniversário Neste mês É agradecer a Deus Por tantas maravilhas Que tem feito em nossa vida Não existe presente maior Do que o dom da vida Que Deus está nos dando de presente A sua vida é um presente de Deus Olhando para Jesus Que você que está nos acompanhando Posso agradecer ao Senhor Obrigado Senhor Pelo dom da minha vida Obrigado Jesus Pelas pessoas que tem encontrado Pessoas que tem sido Sinal de Deus na sua vida Por mais as vezes Você está se encontrando Com situações Que as vezes você não está entendendo Mas não procura Perguntar o porquê Mas dê o sentido para a sua vida Por que você está passando Por essas situações Dando sentido A melhor resposta Que você possa encontrar Só está em Jesus Nesse Jesus presente Na Eucaristia Esse Jesus que hoje Ele entra na sua casa Esse Jesus que hoje Está na sua presença Aqui está toda a sua resposta Aqui está na pessoa certa Que você tem que confiar Que você tem que acreditar Não existe melhor lugar Do que a gente possa Derramar as nossas lágrimas Do que na presença Desse Jesus Porque só Ele É a solução De nossa vida Ele pode Ressuscitar Aquilo que o mundo As vezes tem destruído Seja o seu casamento Seja o seu projeto Seus sonhos Que tenham destruído As vezes por uma decisão Que você tem tomado Errado Mas Jesus não está Fazendo o seu julgamento Jesus está restaurando De novo Porque só Jesus Pode fazer Ressuscitar Aquilo que foi destruído Hoje o que é Causa de morte Para você Pode se tornar Ressurreição Em Jesus Cristo Nós temos um Deus Que o tempo todo Cuida dos seus filhos Que tem um olhar De misericórdia Um Deus Que olha para nós Para cada um de nós Que restaura Só Ele pode preencher O amor Que nós tanto Necessitamos Mas é preciso pedir Senhor Cura os ressentimentos O ressentimento Faz que Impede o seu crescimento As vezes de oferecer Um perdão Para o seu pai Para a sua mãe Para o seu irmão Para o seu colega Carregar ressentimento Filho amado É carregar Difunto morto Aquilo que não nos dá vida Para que carregar Ressentimento Para que carregar Dor e sofrimento Olha para Jesus Tenha coragem De colocar tudo Aos pés do Senhor O seu ressentimento Tenha coragem De viver Aquele que estava morto Tornou-se a viver E viver com alegria Carregar ressentimento É viver como Uma pessoa morta Sem vida Pessoas que carregam Muito amago No coração Ela tem um olhar De entristecimento Pessoas que só vivem Reclamando da vida Das coisas Não conseguem ver Aquilo de bom Que o Senhor Está fazendo Para de atrair Coisas ruins Para você Para de puxar As energias Negativas Olha aquilo Que tem de bom Sobre você Sobre a sua vida Só de você Estar nesse momento Acompanhando A presença Do Senhor No domingo Hoje Em família É o momento De você Louvar e agradecer Seja liberto Filho amado Olha aquilo Que tem de bom Vive essa experiência Não vive De expectativas Porque isso Pode trazer frustrações Para a sua vida Pode trazer dor Desânimo Você é um filho Amado para Deus Você nasceu Para dar certo Você vê esse mundo Filho Para ser feliz Isso Para ser feliz É o próprio Senhor Que hoje Me toca profundamente Para que eu possa Profetizar Essa mensagem Sobre a sua vida Você nasceu Para ser feliz Mas a pergunta Que o Senhor Hoje faz Para mim Faz para você Hoje Mas como você Está construindo Essa felicidade Como você Está fazendo Essa experiência Para de correr Atrás da felicidade E começa A partir de hoje Com Jesus Viver ela Na sua vida Construa uma vida Feliz Não uma vida De dor E para isso Nós precisamos Construir através Desse amor Amar a minha vida Ame a sua vida Na presença Do Senhor Jesus O amor de Jesus Foi tão grande Por cada um de nós Que Ele entregue Na cruz Não existe Prova de amor Maior do que essa Nada no mundo Não é o seu celular Não é o melhor carro A melhor casa Que vai preencher O amor de Deus Na sua vida Por isso vive Esse amor Porque nós Só temos hoje Para amar Não deixe o amanhã O amanhã Pode ser tarde demais Ofereça flores Em vida A flor que você Hoje pode oferecer A flor do perdão Não deixa Para oferecer Depois que não Dá mais tempo Ofereça a flor Da gratidão Ofereça a flor Para Jesus De agradecimento Pelo dom Da sua vida Qual foi hoje A palavra Que você mais Tem dito No dia de hoje Foi palavra De agradecimento De louvor Eu convido você A ligar No DD 4132 221 6060 E fazer o seu pedido De oração Estou aqui Colocando todas as intenções Todos aqueles que estão agora Ligando no dia de hoje Aqueles que já ligaram Quero colocar você Aos pés do Senhor Sinta-se tocado por Jesus Cantemos Amar-te mais Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais Que tudo que há aqui Amar-te mais Amar-te mais Que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais Amar-te mais Que a mim mesmo Amar-te mais Que tudo que há aqui Amar-te mais Que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma De todo coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te 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 e dar a vida só por ti Amar-te mais Amar-te mais Amar-te mais E dar a vida só por ti Amar-te mais Amar-te mais possa impedir de você viver cada dia levanta-te o que você está fazendo filho amado da sua vida tenha coragem de se levantar não precisa ter vergonha de olhar para Jesus diante das suas misérias dos seus erros Jesus não está parando nos seus erros Jesus olha para você como filho amado, com misericórdia e o que Jesus mais olhando para você Jesus mais espera o que você hoje pode fazer da sua vida o que hoje você pode fazer da sua história tenha coragem não fique nessa cama, nesse sofá sem se comprometer com a sua vida sem se comprometer com o seu sucesso com a sua alegria vai à igreja vai participar da missa vai na sua comunidade vou ao encontro de Jesus para de ficar reclamando entristecido quantas pessoas estão internadas lutando para ter mais um minuto de vida e você com a saúde com as limitações apenas reclamando lute por aquilo que o Senhor te deu a vida levanta filho amado você vai vencer porque o poder do Altíssimo Jesus te cobre neste momento com a sua bênção com a sua força quero colocar aos pés do Senhor todas as pessoas que são associados desta obra muito obrigado que Deus abençoe você louva e agradeça a sua vida porque sem você seria impossível de fazer com que esse Jesus presente na Eucaristia pudesse chegar em todos os lares pudesse levar uma mensagem de esperança para cada uma das pessoas obrigado por você ser associado cantemos tão sublime e sacramento tão sublime e sacramento te adoremos neste altar pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar venha fé por suprimento os sentidos completar venha fé por suprimento os sentidos completar ao eterno pai cantemos e a Jesus o salvador ao espírito exaltemos a trindade eterno amor ao Deus unitrino temos alegria do louvor ao Deus unitrino temos alegria do louvor do céu do céu lhe lhe desces o pão que contém todo o sabor oremos o Deus que neste admirável sacramento nos deixasse o memorial da vossa paixão concedem-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos amém estende a sua mão filho amado para que você possa receber as bênçãos de Deus amém Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja seu crassíssimo coração Bendito seja o seu preusíssimo sangue Bendito seja Jesus Cristo Santíssimo Sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráquio Bendito seja a grande mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja sua santa imaculada Conceição Bendito seja sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe Bendito seja São José Seu crassíssimo esposo Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dá-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre O Papa Sobre o nosso arcebispo Seus bispos auxiliares Sobre o nosso parco e todo o clero Sobre o chefe das nações e do Estado Sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governe com justiça Dá-lhe o povo brasileiro Paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade O Brasil O Brasil Esse é o São Bispado A paróquia em que habitamos Cada um de nós em particular E todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar O que se recomendar as nossas orações Tem de misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dá-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha agora o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita se és vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas de Deus Recebendo essa bênção desse Jesus Vamos agradecer ao Senhor Por todas as bênçãos recebidas O que hoje você louve e agradece ao Senhor Agradeça a sua família Agradeça o alimento Obrigado Senhor Jesus Obrigado Senhor Jesus Obrigado Senhor Jesus Por essa família Evangelizar é preciso Faz com que possa levar a sua mensagem A sua graça, o seu amor A tantas pessoas Senhor Que precisa De uma palavra De conforto, de força Por isso queremos Agradecer Senhor A palavra de hoje A palavra de gratidão Obrigado pelo dom da nossa vida Obrigado por cada uma das pessoas Que tem permitido Passar pelas nossas vidas Que tem permitido o Senhor Ser um pouco do seu sinal Te louvo e te agradeço Senhor Jesus Que você possa Continuar com toda a nossa programação Filho amado Vamos ficando por aqui Você possa Continuar com a Santa Miss Se fortalecer Na palavra Espiritualmente Lembre-se disso As nossas forças A nossa esperança Só está em Jesus E é esse Jesus Que te fortalece Com o amor Da sua misericórdia Só por ti Jesus Te amo Deus Como o meu respirar Amado Meu Vivo pra te adorar Só pra te adorar Senhor Te amo Deus Como o meu respirar Como o meu respirar Amado meu